e fala combatente aqui o Tenente Thiago Henrique nesse vídeo aqui eu vou falar sobre operações ribeirinhas operações aí que acontecem nos nossos rios aí ó como esse aqui que rio é esse aqui deixa aqui nos comentários vamos ver se alguém acerta que rio é esse aqui que tá passando aqui na gloriosa cidade de Boa Vista dá uma olhada aqui que vista espetacular né nós não estamos na Europa nós não estamos no Rio de Janeiro nós estamos aqui na gloriosa capital do estado de Roraima não é Roraima e pelo amor de Deus é Roraima nosso estado aqui que tem como capital Boa Vista Qual o nome desse Rio eu quero saber se você sabe aqui abaixo beleza e o que que acontece eu decidi fazer esse vídeo aqui para você para contar um pouco sobre como são as operações aqui na Amazônia porque imagina quando você tem algum tipo de operação no meio da selva no meio lá da floresta não tem estrada para chegar na verdade como que você faz para chegar nesses locais geralmente você tem duas formas uma é através dos rios né então você pode se deslocar com o seu pelotão através do rio na utilizando embarcações militares e nós temos também o meio aéreo né então você pode fazer um deslocamento principalmente utilizando helicóptero porque você pode chegar lá no local que você tem e descer para ter desembarcado a aeronave né com a utilização desse helicóptero inclusive eu já tive oportunidade como comandante de pelotão de fuzileiro de selva de participar de muitas operações principalmente operações contra garimpo e legal aqui no estado onde a gente se deslocava das duas formas aliás teve a operação que a gente fazia o seguinte a gente ia para o local de helicóptero levava com a gente uma embarcação que a gente chama de embarcação zodíaca né que é uma embarcação que ela é inflável e aí a a gente desembarcava da aeronave né do helicóptero fazia muitas vezes até rapel para descer do na verdade helocast né que é quando você desce do helicóptero né e aí a gente chegava na verdade é fast hop não é o nome da técnica e aí a gente fazia o fast hop descia lá no local da operação descia com a embarcação e a gente pegava e inflava ali a embarcação que a gente utilizar durante a operação e enquanto outras embarcações estavam chegando de outras formas então isso é muito comum aqui no teatro amazônico né nas operações que acontecem na Amazônia e você como futuro oficial o futuro sargento das forças armadas você vai com certeza se você tiver a oportunidade de servir aqui na Amazônia aliás eu recomendo para caramba você vir servir aqui na Amazônia fazer o curso de guerra na selva você vai ter a oportunidade de participar de operações assim operações contra garimpo operações na nossa área de fronteira né que é gigantesca aqui na Amazônia então combatendo os ilícitos transfronteiriços que acontecem aqui na região então você vai ter experiências muito legais mesmo experiências que vão te engrandecer muito né porque você imagina você tenente pegar seu pelotão de fuzileiro de selva e subir um rio aí né no deslocamento que dura às vezes dias você vai ter muita história para contar pode ter certeza experiências aí que vão te engrandecer tá bom então lembrando do nosso desafio em coloca aqui abaixo qual que é o nome desse rio eu quero saber se você tá ligado e olha só mais uma vez aqui vista espetacular aqui do nosso rio que rio é esse que é esse coloca aqui nos comentários um grande abraço espero que você tenha gostado desse vídeo fala para mim se você gostou tá bom e fé na missão tchau tchau